Oi, tudo bem? O canal Arpura apresenta a adaptação do livro 5 dias numbral, psicografia de Osmar Barbosa, pelo espírito Nina Brestonini. Aos 24 anos de idade, uma linda jovem desencarna de doença do coração. Exausta e muito assustada, ela desperta no plano espiritual em uma das enfermarias da colônia Amor e Caridade, quando ainda se recuperava desta intensa viagem, de passagem que todos nós faremos um dia, Nina recebe o convite que transformaria toda a sua trajetória espiritual, se juntar a uma caravana de luz em uma missão de resgate numbral. Mas quem será que eles iriam resgatar? E por quê? Que perigos e imprevistos encontrariam pelo caminho? Porque nem sempre compreendemos as decisões das esferas superiores. Você encontrará as respostas destas e de outras perguntas nessa emocionante psicografia. Então vamos lá. Daniel. Irmão Daniel é um espírito iluminado que atua com o principal dirigente da colônia de Catarina de Alexandria, a colônia Amor e Caridade. Ele coordena uma equipe composta por 18 espíritos de muita luz que o auxiliam na organização e todo o funcionamento da colônia. Essa seleção de colaboradores é formada em sua maioria por médicos que viveram encarnações na Terra e hoje cuidam, dentro de cada uma de suas especialidades, dos pacientes da colônia. Cada colaborador tem suas responsabilidades, sempre divididas por setores. Tudo é muito organizado e administrado. Toda semana há encontro entre todos, para juntos decidirem o melhor acompanhamento de todos os espíritos que estão vivendo em Amor e Caridade e ainda de todos os espíritos encarnados assistidos nas casas espíritas do plano terreno também. A colônia Amor e Caridade é composta por 13 grandes galpões, sendo que 3 deles são dedicados especialmente a recuperação, transição e realinhamento, tudo através de terapias do sono e passos dados pelos espíritos assistentes. Outros 4 galpões servem de enfermaria, onde os pacientes da idade adulta que desencarna em hospitais, muitos deles vítimas de câncer, são acolhidos. Outros 2 são especialmente destinados às crianças, também vítimas de câncer. Há ainda um galpão, o maior de todos, onde funciona o setor administrativo, com salas e amplos teatros onde são feitas as reuniões, com os espíritos que trabalham no plano material, seja nas casas espíritas, em centros cirúrgicos ou nos hospitais. Os 3 galpões, que faltam mencionar, funcionam como um centro de treinamento e escola. Há, em toda a colônia, amplos jardins, lagos e praças, onde os espíritos se encontram para o lazer e orações contemplativas. As praças são extensas e muito bem gramadas, com diversos brinquedos para as crianças, balanços, pedalinhos, escorrega, entre outros. Daniel não foi escolhido para presidir e administrar a colônia Amor e Caridade à toa. Sua trajetória espiritual é marcada por vidas dedicadas ao amor ao próximo e à evolução espiritual. Os primeiros anos da vida religiosa do Frei Daniel de Samarate decorrem do ano de 1896. Tinha apenas 20 anos de idade, mas já era considerado um professor respeitado pela comunidade religiosa local. Estudou teologia com esmero e dedicação, sempre cultivando grandes ideais em seu coração. Como o ardor de seu espírito iniciante, pediu para ser enviado como um jovem missionário na nova missão Capuchinha, que iniciava suas ações nas regiões norte e nordeste do Brasil. Os superiores aceitaram prontamente seu pedido, provavelmente percebendo o forte desejo do rapaz em contribuir e também evoluir espiritualmente. E foi assim que, no dia 8 de agosto de 1898, Frei Daniel partiu com destino ao Brasil, na companhia de outros jovens frades, repletos de entusiasmo e sonhos, assim como ele. Mas todos esses adolescentes promissores precisavam de tutora altura que acompanhasse essa evolução espiritual de perto. Para tal missão, foi escalado o Reinaldo Panitada de Paulo, que havia chegado à Itália exatamente com o propósito de procurar e recrutar esforços cheios de energia para colaborarem com o projeto cristão. Apenas três anos depois, Frei Reinaldo seria um dos mártires da revolta de Alto Alegre. Em setembro, Frei Daniel chegava ao nordeste e, destinado à cidade de Carindé, no Ceará, continuou com fervor o estudo da teologia e do evangelho, empenhando-se de corpo e alma para aprender a língua portuguesa, a fim de entregar-se totalmente a serviço do novo povo. Na virada do século, logo no início do ano de 1900, Frei Daniel foi transferido para a colônia agrícola de Santo Antônio de Prata, no Pará, como diretor dos meninos indígenas que encontraram abrigo neste colégio. Daniel ali permaneceu por quase 14 anos de luta e dedicação, período no qual foi contagiado pela lepra, doença que o obrigou a viver isolado no futuro. Mas isso em nada atrapalhou Daniel nesta primeira e nobre missão. Entregou-se com todo o ardor e caridade no coração, organizando com carinho e devoção a vida das crianças. No entanto, alguns acontecimentos muito tristes, tanto para Daniel quanto para a missão, estavam prestes a acontecer, para colocar à prova o empenho, a coragem e as virtudes humanas e cristãs do Frei Daniel. Tudo aconteceu nas primeiras horas do amanhecer do dia 13 de março de 1901. Estamos falando de uma tragédia terrível e sem precedentes. Quatro frades, sete freiras e cerca de 200 fiéis foram massacrados cruelmente por um grupo de índios guajajaras, que não toleravam as normas disciplinares introduzidas pelos missionários. Não se sabe se influenciados por políticos e donos de terras locais, os índios empunhavam armas de fogo e haviam fechado a tempo os olhos, a santa novidade do evangélico. Em face dessa regatombe e dos cadáveres em sepultos, terrivelmente deformados pela ação rápida e impiedosa das armas, Frei Carlos de San Martín Olearo, então superior regular das missões do norte, sofre uma queda física, psicológica e moral. Com isso, perde de forma irremediável a memória e a capacidade de atuação, de modo que toda a administração da colônia agrícola de Santo Antônio de Prata acaba por recair sob os homens de um jovem promissor missionário de apenas 25 anos, isso mesmo, Frei Daniel. Foram então 13 anos ininterruptos de apostolado santo, repleto de realizações sociais e grandes feitos. Tudo realizado com uma força inexplicável, que provavelmente vinha de forte convicção de ter sido enviado pelo bom Deus em pessoa. Por 13 anos consecutivos, Frei Daniel foi missionário no verdadeiro e mais profundo sentido da palavra. Por todos esses anos, cuidou dos índios e de seus filhos, sempre de modo especial. Viveu com os índios mais do que todos os outros missionários, atuando exemplamente como o hábil timoneiro na condução das pessoas da selva para o esplendor da cruz. Daniel desencarnou os 41 anos de idade no dia 25 de novembro de 1916, no Retiro São Francisco, próximo ao Asilo dos Deprosos do Tucunduba. Depois da conversa com Nina, Daniel retorna à sua sala, sendo acompanhado por Marques, que estava um tanto afoito e esbaforido, o que não deixava de ser comum, tendo em vista que o assistente era conhecido por todos pela sua ansiedade sempre latente. Irmão Marques, percebo-o com certa dose de ansiedade. Marques então se pôs a falar, praticamente sem um respiro, para recobrar um pouco do fôlego que parecia já lhe faltar. Então, irmão Daniel, será que não seria melhor partirmos logo para as regiões umbralinas para o resgate da menina Soraya? Como sabes, recebemos a informação segura de que ela está pronta para ser resgatada, e por isso, e assim sendo, deste modo, temos que partir o quanto antes, pois a vibração positiva enviada pelos familiares a estão aguardando, fazendo com que esse espírito esteja reverberando essas energias para o resgate e assim, sorrindo, e como sempre muito calmo, Frei Daniel o interrompeu, com getinesa, claro, meu querido Marques, fique tranquilo, está tudo seguindo a ordem natural, está tudo transcorrendo, como previsto, e isso inclui, levarmos nossa irmã Nina conosco, vimos que ela pediu um tempo, para decidir, como sei que realmente ela precisa deste tempo, vamos concedê-lo, logo teremos que aguardar, mas por hora, podemos fazer o seguinte, o que você acha de acharmos a irmã Sheila, para que você acompanhe uma nova visita a Nina logo mais, vocês podem realizar um passe nela, e conseguirão certamente motivá-la ainda mais, logo, logo, ela estará se sentindo mais apta, e confiante para nos acompanhar na missão, ótimo, excelente, muito boa ideia, claro, eu farei isso agora mesmo, nesse exato momento, sem perder tempo, isso mesmo, então pode ir Marques, com passos curtos, mas extremamente ágeis, Marques deixa a sala de Daniel, e caminha rapidamente pelos jardins da colônia, até chegar à enfermaria número 3, para convidar a irmã Sheila, para a nobre tarefa, depois de ajudar Sheila, em alguns afazeres, eles finalmente se dirigem, para a enfermaria em que Nina está repousando, chegando lá, percebem que Nina ainda repousa em sono profundo, há uma música instrumental muito bonita, bem baixinha, tomando todo o ambiente da enfermaria, o som das tecas do piano, e dos acordes do violino, parece flutuar no mesmo ritmo, dos fluidos de cor violeta, que parem sobre as macas, doutora Sheila e Marques, começam o passe, olhando justamente esses fluidos, que percorrem o ar, e os direcionando para o peito de Nina, Sheila comenta que Nina, é um espírito de muita luz, e que a recente tarefa cumprida por ela na terra, apesar de elevá-la ainda mais, foi muito desgastante, tendo deixado cravado em seu coração, alguns sentimentos de insegurança, mas Sheila também pressentiu, que logo logo ela estaria prontamente recuperada, e preparada para as novas tarefas no mundo espiritual, a sensibilidade de irmã Sheila, dificilmente se equivoca, Nina realmente é um espírito muito iluminado, que durante muitos anos, atuou na terra, em sucessivas encarnações, somando um total de 18, encarnou em vários países, e em diversas missões, viveu como enfermeira, tendo atuado bravamente na segunda guerra mundial, viveu também como deficiente mental, e deficiente física, passando por provas muito difíceis, sempre resignada, e focada em sua melhoria espiritual, durante muitas encarnações, foi freira de irmandades, cumprindo uma nova munição, determinada por ela mesma, ainda assim, Nina precisa de repouso e passos, para encontrar seu reequilíbrio no mundo espiritual, após mais uma encarnação de provas, e missões, Nina despertou do sono, depois de um bom tempo transcorrido, após o passe que Sheila e Marques, aplicaram nela, logo que despertou, chamou por Lucas, um dos enfermeiros que caminhava pelo corredor, que passa entre as macas, para conferir se estava tudo bem, assim como Nina, havia alguns espíritos, recém desencarnados repousando, assim que avistou Lucas, Nina o chamou sussurrando, para não acordar os demais, pediu que assim que fosse possível, o irmão Daniel fosse chamado, pois ela gostaria muito de falar com ele, Lucas não pensou duas vezes, foi na mesma hora ao encontro de Daniel, para passar o recado, irmão Daniel, irmão Daniel, irmã, sim irmão Lucas, como está Nina? Daniel interpelou Lucas, já com um leve sorriso no rosto, como se soubesse o porquê da vinda dele, ao encontro, e até mesmo o porquê do próprio chamado de Nina, Lucas respondeu-me desconfiado, pois talvez, nem fosse preciso dizer o motivo de sua vinda, Nina parece muito bem, despertou com muita sede, imediatamente pediu que o chamasse, pois desejava falar o quanto antes com você, muito obrigado Lucas, assim que terminar alguns afazeres inadiáveis, irei ao encontro dela, algum tempo depois, Daniel entra pela porta principal da enfermaria, e caminha vagarosamente, até chegar ao leito de Nina, Olá minha querida, como você está? Olá Daniel, que bom revê-lo, olha, eu estou bem, me sentindo muito melhor, mais disposta, posso até dizer, revigorada, gostaria de conversar um pouquinho com você, para saber um pouco mais sobre a missão, claro minha querida, à disposição, então, quais seriam assim, como vou dizer, os riscos reais, que podemos enfrentar em uma missão desse tipo, nas regiões umbralinas, sinto-me mais forte, sinto meu corpo fluídico em expansão, como que retomando minhas forças espirituais, tão desgastadas e cansadas, de tanto sofrimento físico, vivido nos últimos tempos, devido a enfermidade da última existência, no plano material, com os olhos já meio emaranhados de lágrimas, Nina prossegue, neste momento, segurando uma das mãos de Frei Daniel, que a estendeu em seu consolo, a saudade de meus pais, ainda é muito grande dentro do meu peito, até consigo ouvir minha mãe, que tanto amo, sofrendo, chorando, não compreendendo a minha doença, a tristeza que ela ainda carrega dentro de si, me faz ficar mais triste, e muito sensibilizada com todo o sofrimento, minha docenina, você é um espírito elevado, que está nessas condições, por que não desligar os aparelhos, que mantiveram seu corpo físico vivo, quanto menos você pensar nessa condição, mais fácil será seu desprendimento, do corpo físico, há neste momento, pequenos laços fluídicos, que a mantém conectada, seu corpo no plano material, a força do seu pensamento, é tudo, neste momento, e será decisivo, vibre seus sentimentos, para que essa condição, em que você se encontra, agora seja resolvida, procure não pensar em tudo, o que te fez sofrer, e logo você verá, que estes pequenos laços, serão um a um, desfeitos, libertando você, dessa angústia profunda, que ainda te aflige, era exatamente sobre isso, que eu estava refletindo, irmão Daniel, meu tempo na terra, foi encerrado, de forma abrupta, ao menos nesta jornada, não posso manter esperanças, para meus familiares, que lá ficaram, rogo a todo momento, que nossa mentora, envie espíritos de luz, para nos ajudar, intuindo minha família, a desistir de esperar, por um coração novo, que sabemos, nunca chegará, verdade querida Nina, também venho orando, para nossa mentora, para que ela interceda, junto a seus familiares, para logo logo, livrarem você, dessa angústia, tão dolorosa, mas você sabe, que os propósitos de Deus, não são questionáveis, não é mesmo, simplesmente, temos que aceitar, as vontades do pai, sendo pacientes, e compreensivos, claro, meu querido irmão Daniel, esta certeza, é uma das luzes calorosas, que me reconfortam, a seguir superando, as adversidades, oremos irmã, oremos, Deus escolhe, os melhores soldados, para conferir a eles, as provas mais desafiadoras, ele conhece, ainda mais do que você mesma, a sua própria capacidade, vamos fazer o seguinte, vamos esperar, pelo próximo dia, quem sabe, as coisas não melhoram, não é mesmo, sejamos pacientes então, obrigado irmão, obrigada, fique em paz Nina, Daniel então, retorna a sua sala, o gabinete, onde ele trabalha diariamente, é um lugar muito especial, no mundo espiritual, é uma sala ampla, com uma grande mesa ao centro, algumas cadeiras, confortáveis à frente, em um total de três, tudo branco, no lado esquerdo, da mesa, há um grande vaso, adornado à sala, recheado, com uma planta, cheinha de lindas flores, na cor lilás, no lado direito, há uma pequena porta branca, que dá acesso a um cômodo, onde fica um altar, ao centro deste altar, consegue se enxergar, vindo de cima do teto, um raio de luz, intenso e brilhante, mas que não ofusca os olhos, nem machuca, é cristalino, como um grande diamante, em forma de vapor, como se estivesse sido polido, em forma de cruz, logo à frente, há um pequeno banco, também branco, onde Daniel costuma ficar, por longos períodos, a oração e prece, nas paredes da pequena saleta, grandes vitrais, começam no chão, e vão até o teto, é possível ouvir, uma bela melodia, repleta de solos de violinos, piano, e arpas angelicais, que trazem, muita paz e tranquilidade, para os espíritos de luz, que costumam se afeiçoar, com esse tipo de música, Daniel adenta, a pequena saleta do oratório, e senta-se, para fazer uma prece por Nina, querida mentora espiritual, nossa estimada, Catarina de Alexandria, vós que foste, a grande mestre, de nossa evolução, auxilia-me, com a nossa irmã Nina, precisamos seguir, com as provas de evolução, desta querida irmã, mas para tanto, precisamos, do seu desprendimento total, da encarnação anterior, rogo, a ti misericórdia, se possível, que sejam enviados, espíritos de luz, para nos ajudar, a intuir a família de Nina, a autorizar, que sejam desligados, todos os equipamentos, que mantém seu corpo, um material vivo, para tanto, peço-te ainda, humildemente, apenas se for possível, que nos seja permitido, realizar uma viagem, à terra, a fim de também, influenciarmos, de alguma forma, os familiares a tal ato, para que possamos, seguir em frente, peço-te que nos ajude, a confortar, esses mesmos familiares, e amigos, que lá estão, a sofrer, na esperança de vida, de nossa querida Nina, sabedores somos, de vossa grandeza, em nome de Jesus, rogamos a ti, misericórdia, e compreensão, para todos, graças a ti, ainda que eu andasse, pelo vale da sombra, da morte, não temerei amor algum, porque tu estás comigo, oi pessoal, essa emocionante psicografia, continua no próximo vídeo, se você gostou, inscreva-se no canal, comente, curta, e compartilhe com seus amigos, acesse a playlist, 5 dias no umbral, publicada no canal, e na descrição deste vídeo, para ver toda a história, esta é apenas, uma adaptação da obra, para conhecer, toda essa psicografia, recomendamos a leitura do livro, deixaremos o link, na descrição, para que possa adquirir a obra, paz, amor e luz.